Pessoal, vamos falar sobre o discurso do Toffoli lá em Lisboa, em que ele explanou geral, meu amigo. Ele falou que o Brasil vive um semipresidencialismo na prática, e na prática é o STF quem manda, é o STF que é o poder moderador. Meu amigo, ele só falou a verdade, só constatou o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por... Eu não aguento mais concordar com o PCO, impressora do Ciro Gomes, Puruquinho, DJ Boto Fé e MC Pode Crer, Peter Sapiens, funcionário da máfia, atropelo comunistas com minha variante, Peter Deixa Eu Te Depilar, servidor público libertário, Baby Oda. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, ele só falou verdades. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim. Mas é o que está acontecendo na prática? É o que está acontecendo na prática. É isso daí, o Brasil vive um semipresidencialismo? Sim. Enquanto estava o Rodrigo Maia jogando contra o Bolsonaro, o Bolsonaro conseguiu fazer muito pouca coisa. Agora que entrou o Lira, que está conseguindo fazer alguma coisa. Vamos esclarecer alguns termos aqui para vocês entenderem exatamente o que isso quer dizer. O que é um semipresidencialismo? Semipresidencialismo é o meio termo entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Presidencialismo é o que acontece nos Estados Unidos. Qual é a principal diferença? Lá nos Estados Unidos, o chefe de governo é o chefe de Estado, é o cara só que manda. Hoje em dia é o Biden. E ele manda não só na política externa, como manda também na organização interna do país. Então, o Biden, quando quer, ele lança uma ordem executiva, que é tipo uma medida provisória, e já está valendo. O Congresso não tem que dar pitaco não, aquilo ali já está valendo. O Congresso é chamado apenas em determinados temas, quando envolve imposto, quando envolve liberdades constitucionais e coisa e tal, aí o Congresso tem que votar e coisa e tal. Mas, em princípio, o presidente manda, acabou. Imagina aqui se o Bolsonaro pudesse fazer MP e a MP já está valendo e acabou. Não tem que o Congresso dizer sim ou não, talvez, quem sabe. É que esse negócio não acontece, não é o que acontece no Brasil. A medida provisória tem um limite de validade e coisa e tal. A Câmara senta em cima, não aprova. Um absurdo isso. O parlamentarismo é mais comum na Europa. Tem em vários países da Europa. Como é que funciona o parlamentarismo? É basicamente a mesma coisa, só que como o presidente tem que pedir licença para o Congresso, para um monte de coisa, na prática, eles fazem uma coisa ao contrário. Ao invés de o presidente mandar no país, o presidente continua sendo responsável pela política externa, continua tendo controle das forças armadas, então, em caso de guerra com outros países e coisa e tal, é o presidente mesmo que manda. Mas, na administração do país como um todo, na administração interna do país, a Câmara, o Congresso lá, elege um presidente da Câmara que elege o primeiro-ministro, no final das contas. E qual que é a vantagem disso? Como esse primeiro-ministro vai ser eleito pela Câmara, ele tem maioria, né? Em tese, justamente, os partidos se uniram ali, escolheram o cara que vai governar, de fato, o país. Os partidos maiores acabam tendo vantagem para escolher esse primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é quem manda, de fato. Aqui no Brasil, seria a visão de pegar o presidente da Câmara, atualmente o Arthur Lira, para fazer esse papel. E, bem, o que é o semipresidencialismo? É basicamente a mesma coisa, com a diferença que o primeiro-ministro é indicado pelo presidente. Então, ao invés do Congresso eleger o primeiro-ministro, o presidente indica o primeiro-ministro, porém, o Congresso pode tirar o primeiro-ministro. Então, na prática, isso faz com que o presidente tenha que escolher o primeiro-ministro que tenha apoio no Congresso. No final das contas, não muda muita coisa. É basicamente o parlamentarismo, né? E o fato é que aqui no Brasil a gente tem uma situação que é muito complicada, né? Quando foi feita a Constituição de 88, que é uma Constituição terrível, ela foi feita justamente para um país parlamentarista. O pessoal queria o parlamentarismo. O Ulisses Guimarães era fortemente parlamentarista. O Ulisses Guimarães, para quem não se lembra, era um deputado muito famoso do PMDB, era o presidente da Câmara na época da Constituição, e ele era parlamentarista. Ele queria muito parlamentarismo. Só que é aquele negócio, né? No final das contas, eles fizeram aquela escolhambação tradicional do Brasil. Eu falei para vocês, a Constituição brasileira é toda feita assim. Ah, tem a solução A ou a solução B? O que nós vamos escolher? Ah, vamos escolher uma mistura das duas. Cara, isso é a coisa pior que existe. Porque fica no meio do caminho, fica cheio de incerteza, cheio de dubiedade, cheio de problema. Ah, o nosso controle constitucional vai ser abstrato ou vai ser concreto? Ah, não, vamos fazer uma mistura das duas. A Constituição de 88 é a coisa mais idiota que existe em termos jurídicos por causa disso. Eles ficaram pegando um pedacinho de cada coisa, se juntaram, fizeram um frankenstein para não decidir nada. Entre decidir A ou decidir B, entre decidir não decidir. É esse tipo de coisa que aconteceu. E fizeram a mesma coisa com relação ao modelo de governo. Acabou que a gente tem um parlamentarismo, desculpa, temos um presidencialismo. O presidente é quem manda em tese, mas na prática, se ele não tiver apoio do Congresso, ele não consegue nada. É o que a gente viu nos primeiros dois anos do Bolsonaro. E ainda hoje ele tem alguma dificuldade, mas agora um pouco menos. Agora ele está um pouco mais esperto nisso com a vitória do Lira. Então, assim, o Lira afirma que o Brasil vive um semipresidencialismo. É verdade, é um fato. Vive um semipresidencialismo. Sempre foi, na verdade. Sempre teve essa importância muito grande, o apoio da Câmara para o presidente. Se o presidente não tiver no presidente da Câmara um aliado, ele está ferrado. Ele não faz nada aqui no Brasil. E isso é um problema realmente. A outra coisa que ele falou é sobre o poder moderador. O que é o poder moderador? Antes de início de conversa, isso não existe na Constituição atual. Na Constituição atual, ela diz que você tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porém, a primeira Constituição brasileira, que foi elaborada na época do Império, 1824 ou 1822, alguma coisa assim, no início, lá no Império, o Dom Pedro I, que escreveu ela, na verdade, ou fez a maior parte dela, a ideia era ser mesmo uma Constituição moderna, com independência de poderes e coisa e tal, freios e contrapesos. E aí veio o Pedro I e falou Ah, não, peraí, mas tem que ter um poder moderador para controlar esses três poderes aí, porque pode dar problema, não sei o que lá. Então, o rei ficou sendo o poder moderador, que no final das contas é quem manda em tudo. Porque, pensa bem, se você é a coisa mais idiota do mundo, né? Ou seja, em tese, por que existem os freios e contrapesos? É justamente para você garantir que nenhum poder manda nos demais. Você tem independência nisso daí. Então, você garante que não vai ter um déspota, um ditador, alguém que mande em todo mundo, porque um poder controla o outro, então ninguém tem poder absoluto. Aí vem o idiota do Pedro I e fala Ah, não, então vamos botar um poder em cima deles, que é o poder moderador para controlar. Ah, porra, acabou, né? Então é ditadura isso daí. Esquece esse papo de poder, cria aí departamento de justiça, departamento de execução e departamento de fazer lei. Pronto, é tudo uma organização hierárquica, né? Uma besteira enorme como tantas outras jabuticabas que só existem no Brasil em termos de organização do Estado, em termos de leis, né? Enfim, o poder moderador acabou com a república, não existe mais poder moderador. Hoje em dia, todas as constituições da república extinguiram esse papo, mas isso continua no imaginário das pessoas, né? Continua na visão do pessoal. Ah, não, tem que ter um poder moderador para não ter briga entre poderes. Caramba, a ideia de ter três poderes é para eles brigarem mesmo. Não é para ficar todo mundo de paz, bonitinho, trocando beijinho um com o outro, não. É para brigar mesmo, é para isso que serve. Mas enfim, vai entender, até hoje o pessoal vive com essa mentalidade burocrática aqui do Brasil, de cartorial, de cartório, de carimbar coisa. A cultura brasileira é uma cultura muito rica, que eu me orgulho muito de ser brasileiro, mas eu vou te falar um negócio, no que tange é Estado brasileiro, a lei, a organização. Meu amigo, que bando de bosta, só tem ideia ruim nessa coisa na cultura brasileira, viu? Enfim, ou seja, no final das contas, então, com o Toffoli falando, não, o STF é o poder moderador, ele está dizendo que o STF agora é que manda na parada toda. Porque o poder moderador é que manda, porra, manda em todo mundo. Aí você fala assim, ah, então ele está errado, que absurdo. Olha, ele deveria estar errado, porque não deveria ser assim, mas pensa no que está acontecendo aqui no Brasil. Vê se não é exatamente isso. O STF se tornou um poder moderador. E a gente falou sobre isso em alguns vídeos, falando sobre isso até lá no Visão Libertária também, que é essa tendência de que o judiciário, como ele define a lei em última análise, e principalmente agora que definir a lei, o pessoal ignora a lei completamente, se guia só por princípios, não tem mais aquele negócio de lei escrita. A lei escrita, foda-se. O que importa é o princípio A, o princípio B, o princípio C. No final das contas, os caras mandam. Eles fazem o que eles querem. Na prática, o que está acontecendo aqui no Brasil é isso. Não tem jeito. Quem está mandando ao STF, por quê? Porque eles são os representantes da aristocracia política brasileira que rejeitou o Bolsonaro. A aristocracia política socialista brasileira quer Estado grande, quer mais socialismo, quer um Estado controlador da vida de todo mundo. Bolsonaro tem uma visão diferente, a elite não aceita, e estão usando o STF para comer o poder do Bolsonaro. É o que está acontecendo. Exatamente isso. Como resolver esse problema? Eu, sinceramente, não sei. Mas eu não me preocupo com isso. Como vocês sabem, eu acho que Estado é uma coisa fadada a fracassar. Vai acabar de qualquer jeito. Já está desmanchando. Um dos motivos pelo qual a elite aristocrática socialista brasileira está preocupada é justamente porque ela está vendo que ela está perdendo o poder. O problema dela não é Bolsonaro. Eles acham que é Bolsonaro, mas não é Bolsonaro. Então, ou seja, o caminho já está sendo traçado, meu amigo. Daqui a pouco, esse pessoal não está mandando mais nem na vida deles próprios. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.